E aí galera, eu tava comentando lá uma estratégia num vídeo aí, aí o cara lá disse que não sabia ainda, certo? É uma estratégia que a galera já anda usando bastante tempo já, já tem anos já isso. Na verdade só uma sacada mesmo, beleza? Que é em relação a esse toy do dragão aqui, pra vocês que fazem ela aqui, vocês já viram que é bem difícil aqui, ir pra esses level altos, certo? Galera aí, gasta muito acelerador, curando tropa e tal, às vezes pagando um car de ouro lá, certo? Eu vou aqui no level 80, vou mostrar um negócio a vocês aqui. Olha os percentual desse cara aí, no level 80, certo? Tão vendo os percentuals dele ali, né? Ele ganhou, ó. No fácil, mas ganhou, certo? Olha o que ele usou aqui. Só infantaria. Certo? Se vocês olharam ali, ele tá usando essa pedra aqui, mas são detalhes. Pedra que ele usou é essa dark. Usou essa dark ali, certo? E o que foi que ele fez? Ele botou só infantaria, só que ele botou o dragão azul. Deixa eu ver aqui se tem outro aqui. Deixa eu ver que tropa esse aqui usou. Não, esse aqui usou a marcha toda. Vocês devem ter visto aí que o dragão azul e o vermelho, eles andam matando muito. Só que o vermelho, ele mata mais, certo? Devido a essas habilidades aprimoradas aqui. Ele mata mais. Aí, a sacada é exatamente aquela lei que o cara botou. Só que eu vou dar uma variada aqui. Eu não vou botar só infantaria não, beleza? Eu vou botar aqui 200k de infantaria. T12, certo? Eu vou botar aqui 62k de infantaria. T10, certo? Eu não vou botar herói de infantaria, pra não ficar com os percentuals muito bons, certo? Mas se você tiver, coloque. Ok. Se você tiver os percentuals aí de infantaria, coloque. Não, eu vou colocar aqui que eu quero testar um negócio pra mim, certo? O fato é, bota o melhor herói que você tem, certo? E bote o dragão vermelho, ok? Aí, vá fazendo no hard aí até lá na frente. Certo? Você não precisa curar. Deixa eu fazer aqui um negócio antes. Eu vou... Eu vou pelar essa heroína aqui, rapidinho. Use aí o melhor herói que você tiver, certo? Como eu tô usando só infantaria ali, eu vou botar um set bom nele aqui, ok? Os pontos estão distribuídos aí, focados em ataque, certo? Aqui, ó. Eu fui por ataque. Eu não desci por HP, certo? Então... Eu não tô usando bônus, ok? Não tô usando bônus, mas se você tiver bônus, use. Eu tô com esse cristal aqui, eu também não vou mudar. Porque eu tô em evento de coleta, beleza? Falar nisso, deixa eu ver se eu tô coletando. Nem tô coletando. Deixa eu mandar rapidinho aqui. Massacada é simples ali, galera. É... Você meio que vai usar o dragão. O volume de tropa que você tem na marcha ali. Mas quem vai fazer o trabalho, basicamente, é como é que se diz. É o dragão, certo? O dragão é quem vai matar. As infantarias só vão servir pra dar um volume de tropa ali. Beleza? Quem vai matar é o dragão. Nos levels iniciais aí, as infantarias até matam alguma coisa. Mas... Eu vou dar uma pausada aqui. Quando chegar lá na nota 30, 40, aí eu volto. E aí, galera? Finalmente cheguei aí no 39. Até agora, eu não curei nada, beleza? Até agora o que tem morto é isso aí, ó. Eu não curei nada. Esses são os meus percentuais, certo? Com aquelas configurações que eu mostrei. Eu consigo botar mais. Consigo. Olha aqui a skill do dragão, certo? 200k de kill. As T9 mataram ali um pouquinho. E as T12 também, certo? Como eu tenho o objetivo de chegar no 60, eu vou aumentar meu ataque aqui. E meu dano ofensivo, beleza? Então, o objetivo de chegar no 80, 60, não. No 80. Antes desse, eu gravei um outro vídeo, certo? Falando ali de como é que o nome da Heraldica e mais um pouco sobre a Torre do Exílio. Porque eu notei que muita gente ainda se embanana com ela e termina gastando mais do que deve. Só porque desconhece ou não sabe usar uma estratégia melhor para recuperar as perdas com menos gastos, certo? Até agora eu não curei nada ali. Não tem nenhuma hora de cura. E já vou no 42. Certo? Vou curar aqui porque deu quase uma hora ali, né? Eu vou pausar de novo e quando tiver lá para os 50, 60, eu volto aqui. Desde aquele outro lá, eu ainda não curei. Eu vou curar aqui antes dos 50. Deu duas horas ali, ó. Curei, certo? Aqui eu vou até os 60. Eu acho que sem curar, eu vou pausar um pouco. Vou aqui nos 50 e vou para os 55. Ainda não curei, ó. Tem isso tudo aí, certo? Vou matar os 55 aqui. Vocês estão vendo que as perdas já estão aumentando. Lembrando, galera. Só estou vindo no Herald, beleza? Ó, esse aqui foi os 55. Esses são meus percentuais atualmente, certo? Meio dano ofensivo ali, 73. Eu tenho que 69. Ó, o Gragão matou aí, 134k. Infantaria T2, 18k. E... Infantaria T9 ali, ó. 65. Um 17k matou 65, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como as T9 estão matando bem, eu vou curar, certo? Todas as vezes que eu curei, galera, eu gravei, certo? Essa parte que eu não gravei foi quando eu estava só subindo. Então, até agora foram essas três curas aí. Eu acho que aqui eu já tinha gastado muito mais acelerador usando a marcha completa, certo? É porque aqui eu uso também para testar a marcha, ok? Eu uso para testar a combinação de marcha. Uma vez ou outra, eu não uso essa estratégia aqui. Eu uso marcha completa mesmo. Termino gastando mais acelerador, mas em prol de um benefício melhor. Tá entendendo? Ó. Quando você está com muita infantaria T9, quando você bota só T12, você consegue passando também, certo? Inclusive, você tem muito menos tropa para curar. Se você reparar aqui, ó. Se você quiser reduzir ainda mais, você tira as T9. Fica só com as T12, tipo... Faz isso aqui, ó. Entendeu? Aí, curi ali, aí vai, continua. Perdi 30 aqui. Aí, quando vai chegando nesses rank altos, é bom você ir olhando. Como é que está a Ski, ou a diferença de poder ir aqui, para você saber até onde pode ir, beleza? 256 contra 1.3M. Pronto. Está sem... Está sem... Só tem 2K de T9 na marcha. Vamos continuar assim. Não quero curar, não. Eu quero ver como se comporta. É de 16K aqui, ó. A diferença ali já diminuiu. Veja que o dragão ali, continua matando 120K, certo? Vamos fazer 16K aqui. 150K. Vocês estão vendo, né, ó. Sem T9. Esse teste agora, eu botei a T9 agora, certo? Mas a estratégia padrão é só T12 infantaria, certo? Que é, você gasta menos acelerador. É porque eu queria testar as minhas infantarias T9 mesmo, e eu botei, ok? Mas é só as T12 infantaria. Assim você vai. É de 44K aqui, deixa eu dar uma olhada. Veja que com a T9 infantaria ou sem ela, eu até mato mais um pouco, mas eu perco muito também, certo? Minhas perdas são bem maiores. Se vocês compararem os infantaria 150K por 900K, aqui, ó, eu termino matando mais e perdendo mais também, de certa maneira. Aqui já tem o que, 3K só de infantaria ali, T9 e o resto de infantaria T12. Isso aqui eu vou curar todas as infantarias T12 e o que dá pra curar de infantaria T9. Lembrando, ele já vou no 65K aí, só no difícil. Veja que a skill lá do dragão, e quando você tá com a marcha mais ou menos na casa dos 200K, ele continua matando sempre aquela mesma faixa ali, certo? 122, 120, 110, ele vai matando mais ou menos isso. Beleza? Não vou curar aqui. Bora lá, 66K. Ó, quase perdi, tá vendo aí, ó? Se eu for no 67K ali, eu perco. Talvez se eu curar aqui, não. Curei, certo? A marcha aqui, ela tá assim. 67K no difícil também. Vamos vendo aí. Ó, o dragão já diminuiu ali, o 93K só, certo? A T9 já não tá matando. A T12, ó, começou a matar. Cês tão vendo, né? Como é as coisas. Ou seja, quando for fazer aí, não use T9. Use só as T12 mesmo, beleza? Eu botei a T9 dessa vez aqui pra gravar o vídeo, que eu queria exatamente testar ao vivo. Que é até bom, como vocês veem, quando eu tô testando alguma coisa, o que é que eu olho, o que eu reparo, o que eu tô buscando naquele teste, certo? Ó, 68 eu perdi. Eu perdi esse aqui de propósito, só pra mostrar aqui, certo? Veja aí, ó. Apesar de eu ter ali quase 200K de tropa, o dragão aqui só matou 28K. As infantarias não mataram como deveriam. Que nem essa anterior aqui, ó. Onde eu tinha 200 e poucos K de tropa. Então, o ideal é que você mande só infantaria T12 e que mantenha uma marcha grande. Tipo, acima de 200K de tropa. Porque cê viu, quando tá ali na faixa dos 200, 200K pra cima, o dragão mata muito bem. Aqui, ó, matou só 60K. Eu, quando venho com a marcha padrão aqui, eu chego mais ou menos no 66. No 67, 68 eu perco mesmo, certo? Seja só infantaria, seja só coisa. Lembrando que eu vim só no hard. Aí, isso vai acontecer com vocês também. Vocês vão chegar num determinado level e vocês não vão conseguir mais passar dali no hard. Aí, no dia seguinte, amanhã, o que é que eu faço? Eu queimo com energia, ou seja, eu subo os altários com a energia, não de um em um. Você pode subir de um em um, se você quiser que tá com paciência. Eu subo com a energia. Até mais ou menos 60, 65. Cada patamar é 3 de energia. Então, você consegue calcular, de acordo com a quantidade de energia livre pra uso ali, você consegue controlar até que o altar você quer consumir, certo? Besteiro, é isso. Aí, amanhã, eu vou botar mais ou menos aqui no 68. Aí, quando eu for fazer o 68 de novo, eu vou botar só infantaria T12, dragão vermelho, certo? E, ao invés de eu ir no hard, eu vou no normal. Aí, quando eu ver que o poder ficou próximo, ou assim, ou assim, aí eu pego e o próximo eu já vou no fácil. Aí, eu vou no fácil até o 80. Vocês estão entendendo, né? Eu não vou gastar um K de Gold ali, mas já deu pra entender como é que eu vou fazer amanhã. E são formas que eu encontrei de economizar recursos, de certa maneira. Recursos que eu falo é aceleradores, tá entendendo? Pode ter energia e essas coisas. E é bom fazer aquilo ali, diariamente, certo? Carro dessas coisas aqui que dropam, ó. Você pode usar lá pra subir as habilidades do dragão, isso aqui pra evoluir os dragões, certo? Evoluir as habilidades e tal. Mas é isso aí, galera. Era isso que eu queria falar nesse vídeo, beleza? Tem um outro vídeo aí, que eu já gravei, que é falando da Heraldica, certo? E como é que eu faço as contas da Torre do Exílio lá, pra saber quantas tropas eu tenho que matar a mais, pra conseguir recuperar aquela quantidade que eu desejo, certo? Ou seja, pra puxar todas as T2 do salão pessoal, sem gastar muitas velas, certo? Eu apresento isso no outro vídeo. Mas eu vou subir esse vídeo primeiro, porque ele é menor. O outro ficou mais na casa dos 25 minutos, tá? Aí eu vou botar quando eu for dormir em seguida. E amanhã, mais ou menos, às 12 horas, eu libero ele aí. Beleza? Valeu, galera. E amanhã, mais ou menos, às 12 horas.